Então, fala pessoal, está tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um vídeo polêmico. Então pessoal, o vídeo de hoje é sobre um soldado da PM chamado Gabriel Monteiro. E o Gabriel Monteiro gravou um vídeo aí fazendo um apelo a todos nós. É um homem que precisa muito do nosso apoio, muito das nossas orações. Ele gravou um vídeo aí chamado Posso Morrer? Expulso da PM. Ele já perdeu o seu porte de arma. Aí você imagina só, um PM sem um porte de arma no Rio de Janeiro. Imagina o risco de vida que ele corre. E ele perdeu a sua farda simplesmente por questionar um coronel. Aí eu vejo todo mundo dizendo aí, falando assim, não, mas o Gabriel está errado. Ele não tinha nada que bater de frente com o sistema. Não, e as pessoas que batem de frente com o sistema que não aceitam as coisas erradas são sempre as pessoas que se passam por errado. E o Gabriel é um soldado aí que honra a sua farda. Ele grava vídeos constantemente aí dando opiniões sobre polêmicas, debatendo as coisas erradas aí. E nós vemos aí o Gabriel respondendo as nossas ameaças, que ele é muito ameaçado. Sempre respondendo as ameaças com muita coragem, muita bravura. Aí, gente, eu vejo muita gente falando assim, não, mas o trabalho dos policiais são trabalhos honestos. Sim, gente, concordo que é um trabalho honesto, é uma profissão honesta. Mas nós sabemos que existe sim a corrupção lá dentro da polícia. Se existe corrupção em igreja, gente, como eu mostro aqui em alguns vídeos, não vai ter corrupção lá dentro da polícia. E nós sabemos que o Rio de Janeiro aí é um lugar onde sofre muito com a violência. Sofre com uma violência exacerbada, uma violência exagerada, uma violência intensa. E o Gabriel faz esse apelo e ele precisa muito das nossas orações. E qual é as suas armas agora, no momento? As suas armas, no momento, são o escudo da fé. E como a palavra diz, que onde há fé, há esperança. E o que eu tenho pra dizer pra você sobre isso, coloque o nome dele em suas orações. Que ele saiba que ele pode contar conosco, com o nosso apoio. E eu vou rodar o vídeo dele aí e você deixa a sua opinião sobre isso, tá bom? Nos encontramos nos próximos vídeos. Eu passei para a polícia militar com 19 anos. Eu sempre tive dois sonhos. Combater os bandidos de fuzil. E também combater os policiais corruptos. Os policiais que tem muito poder da alta cúpula da polícia militar. Porque eu sempre morei em área de favela. E é nítido, é público e notório. Há convivência entre bandidos de fuzil e bandidos fardados da alta cúpula da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Mas eu tive medo. Assim que eu entrei na polícia militar, eu tive muito medo. Porque o sistema é muito forte. O poder dos comandantes corruptos é bastante exacerbado. Só quem tá dentro da polícia militar sabe como que é difícil combater os coronéis que estão na sacanagem. Mas, recentemente, eu recebi uma mensagem de um morador da favela que desabafou comigo. Falando que o coronel Ibis, o ex-comandante-geral da polícia militar, estava em colúio direto com o comando vermelho. Estava recebendo uma mesada há anos para influenciar ali o comando vermelho, para vazar informações. Mas eu não tinha provas. Eu fui questioná-lo. Porque eu tinha fotos do coronel Ibis dentro do coração do comando vermelho. Dentro da maré, onde nenhum policial militar consegue adentrar. A não ser o BOP e o choque com uma mega operação. E o Brasil todo ficou sabendo que o coronel Ibis não soube responder as minhas perguntas. Ele vai dentro do coração do comando vermelho e não soube responder o que fazer e como consegue adentrar numa área tão hostil para o policial militar. E, por causa do meu questionamento, eu perco, no dia de hoje, meu porte de armas. Eu perco minhas funções externas na polícia militar e estou largado. Estou submetido a um conselho que vai me expulsar da polícia militar. Não porque eu roubei, não porque eu matei, não porque eu fui truculento, não porque eu fui racista. Porque eu questionei o ex-comandante-geral da polícia militar. Porque ele tem um forte apreço, uma convivência muito grande com o comando vermelho. E não dá para entender como que isso acontece e a corrigidoria da PM não faz nada. Eu provei que ele vai dentro do coração do comando vermelho e nada acontece. E o que acontece comigo? Eu perco o meu sonho. Eu sempre quis ser policial militar e hoje, no dia de hoje, estou submetido a um conselho que vai me expulsar. A um conselho que tirou minha carteira funcional da PM com um porte de armas e eu não vou poder mais trabalhar na rua. Isso choca, choca muito o meu sentimento porque eu amo ser policial militar. E após eu publicar esse vídeo, uma família minha passou mal e eu fui para o hospital com ela. E mesmo com o oficial de justiça com ordem judicial, que ela deveria ser imediatamente internada, foi retardada a ordem judicial. E quando eu fui conversar com o diretor, o diretor era um coronel da PM, amigo, segundo fontes, do coronel Ibis. E estava fazendo tudo isso, retardando a minha família de receber o devido tratamento médico no hospital Dor de Niterói. Porque ele tinha visto o vídeo. E aqui estou, sem armas, sou policial militar mais ameaçado do estado do Rio de Janeiro. Estou submetido a um conselho que possivelmente vai me expulsar. Tudo porque questionei um coronel que todos estão com dúvida sobre a sua dignidade. Isso significa que ele tinha feito um coronelИして animado que todos estão com�ando a minha família. Existe um coronel de Médicos para a suautral plates.